Olivia é realmente única. E não estou me referindo apenas à cor da pele, não. Mas ao seu temperamento dócil, à sua religiosidade. Sabia que ela estudou catecismo com o padre Olinto? E até hoje sabe tudo na ponta da língua? Quer dizer, então, que eu fiz um bom negócio ao comprá-la. Apesar de você ter ficado cheia de dedos quanto à transação, não é? É que no princípio ela me pareceu revoltada, insolente. Mas hoje ela parece até feliz. Parece que tem afeto por nós. E se sente grata pelas pequenas regalias que lhe proporcionamos. Quer dizer, a escrava perfeita para esse outro doce que é minha mulherzinha. Para quem só quer o do bom e do melhor. Você pensou, Bárbara, se ela tivesse caído nas mãos de um senhor de escravos, duro, insensível? Ai, Deus me livre. Ela não ia suportar. Frágil do jeito que é, não ia aguentar tantos castigos. Vai sair? Bárbara, onde é que eu vou? Uma hora dessas. Vou até o escritório. Dar uma olhada nas plantas, o projeto do hospital. Acabo de ter uma boa ideia. Egino, Egino, deixa isso pra amanhã. Vem pra cama, vem. Só eu sei o que é ter uma mulherzinha maravilhosa como você, Bárbara. E dizer que vai ser a avó, onde está cada vez mais bela, plena. Prometo acordá-la quando voltar. Tente dormir um pouco. E não demora. E... É... Egino! 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 Se a senhora precisar de alguma coisa, é só o tempo de me vestir e já saio. Eu precisava falar uma coisa com o Egino. Fui procurá-lo na biblioteca onde tinha certeza que ele estava, mas não o encontrei. Aliás, procurei pela casa toda e ele não está. Ah, eu estou preocupada. Será que você não tem ideia do que pode ter a conta? Não, não. Eu já estava quase dormindo, dona Bárbara. Ah, mas agora pensando bem, acho que escutei um ruído lá fora, como se mexessem no poço. Não terá sido o senhor Egino? Ah, provavelmente foi verificar alguma coisa. Meu Egino, sempre tão atento a tudo. Bem, agora posso me deitar mais descansada. Boa noite. Boa noite. E essa mulher que não dorme? Bem, agora já não há mais tempo. Vá. Mais tarde eu volto para vê-la. Temos muito o que conversar. Lembrei-me de ir até o poço para verificar se o Vitório tinha consertado as roldanas como mandei. Imagina o desconforto ficar sem água amanhã. Ai, Egino. Egino, como é bom ter um homem de verdade em casa. Ai, meu querido, você é o melhor dos maridos. Sempre atencioso, sempre atencioso, prestativo, carinhoso. Me dá um abraço. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.